Já tava dizendo essa aqui, é final de ano, é férias de sobrinho, não quero a casa cheia de visitas, não quero, não suporto, porque todo ano é a mesma coisa, eles comem a comida da gente, eles fazem uma bagaceira dentro do banheiro, essa daqui botou uma irmã no passado, que a mulher trouxe o cunhado, a mulher trouxe três filhos e a mulher trouxe os filhos dos filhos. Fico me perguntando como é que a pessoa consegue fazer tanto filho sendo pobre, é uma coisa que não tem cabimento, não existe no universo, aqui devia ter uma lei no Brasil, fica até uma dica pra você, viu Temer, que pobre só podia proquear uma vez, porque pobre é assim, outra coisa não, mas filho no mundo eles sabem botar, né? Devia mudar esse nome desse Bolsa Família e botar Bolsa Multidão, aí acha que tem que trazer a récara todinha pra casa dos parentes, e não olha os meninos não, viu? Solta os meninos, parece um bando de boi desgovernado dentro de casa, quebram tudo, comem tudo, eu gosto de criança assim, coisa linda, de longe, nos braços do pai, mas quando você solta uma criança na casa de uma pessoa que não tem crianças em casa, aquilo dali é o terror, sabe? Aquilo dali é uma coisa que vai acabar com o seu destino, vai destruir seu dia, tá chegando o fim de ano, tá chegando o carnaval, tá chegando as festas, então não leva aquela récara de menino, tudo mal ouvido, porque eu nunca vi um menino desobediente, que só falta dar na cara dos pais, a mulher senta na cadeira, sabe, se acomoda, aí pega uma lata de cerveja e fica, juninho, mexa nisso não, e o menino quebrando tudo na casa dos outros, aí dá na cara dela e faz ela engolir aquela lata de cerveja, toma vergonha, você é mãe, é um rato, nojenta. Agora quer acabar comigo, quer dizer assim, acabar com carrinhos, destruir, quando chega uma visita e mamãe diz assim, carrinhos, ela só dorme no ventilador, eita, pronto, aquilo dali é a minha vontade de pegar na cara dela, pisar ela de pé, pisar ela de pé com força, e dizer assim, ó, filha do... menina, num calor desse, você quer o meu ventilador, aí pronto, quando ela faz a doida, diz assim, é porque minha coluna dói, aí eu vou pro sofá, quer me jogar no sofá? Menina, eu vou pro sofá, mas eu vou chamando tanto nome por dentro, eu vou rogando tanta praga, porque eu tenho certeza que a pessoa adoece aqui dentro de casa, porque eu não vinha mais nunca, porque a pessoa sai daqui mole de tanta praga que eu jogo, até boneco de vudu eu faço com o nome da pessoa. Saiu falando de mim, pra família inteira, ai, ele é tão nojento, olha a minha, gente, na minha casa, comendo a minha comida, vivendo embaixo do meu teto, ainda sai falando de mim, ele é tão nojento, só tomar banho uma vez por dia, e nem enxugo o banheiro, o banheiro é meu, o banheiro é do meu quarto. A gente, nem toalha a pessoa traz, nem shampoo, o shampoo, você é obrigado a dividir o seu shampoo, que já é pouco, já é uma coisa cara, mas eu faço que nem mamãe, eu escondo o shampoo, quando chega a visita, quando tá na casa das pessoas, eles não tem limites, eles não sabem só botar um pouquinho de shampoo assim não, eles tem que pegar o frasco inteiro, quando vai embora não tem mais nada. E ainda tem aquele que fuma, sabe? Eu vou sair aqui pra fora pra fumar, mas o miserável, quando você fuma lá fora, o vento traz pra dentro e vai matando a gente aos poucos também. Sabe o que é que não cai a mão? Pegar o pratinho, quando acabar de comer, botar na pila, vai, isso aí é uma coisa simples, sabe? A mão não vai ficar desmunhecada não, ninguém morre por isso não, viu? Comer, lavar o prato. Ah, e sem contar naquela visita decoradora, né? Fulano, não tem que mudar isso aqui. Já disse que eu não quero você aqui. Triste. Tem que mudar isso aqui. Você já pensou em fazer uma laje pra cá? Puxa. Aí daí, quando chega na casa da pessoa, não tem um tijolo. Tem que contar que aqueles que acham que a casa dos parentes é hotel, né? Não conseguem fazer nada, né? Chegou, sentou, dormiu, deitou e quer ficar conversando até de madrugada. Dei o visita. Isso aí, se eles tenham gostado do... Que é isso aqui? Que é isso aqui, minha gente? Cadê o almoço? Cadê o almoço? Me dê! Pelo amor de Deus! Cadê o almoço? 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 Cadê o almoço?